Muito bem, vamos dar um pulo agora até Campo Grande, vamos saber o que é destaque na nossa capital morena, direto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o repórter Gerson Vassoff. Bom dia, Gerson, o que foi pauta aí entre os nossos deputados estaduais? Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vou levar para vocês um pouquinho do resumo dessa sessão, tá? Hoje nós tivemos aí os deputados analisando quatro projetos de lei aqui na Assembleia Legislativa. Hoje também foi dia de reunião de CCJ mais cedo, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Essa comissão que analisa o mérito de todas as matérias, então todos os projetos que são apresentados passam por essa comissão, tá? Eles têm ali o seu mérito aprovado ou não para depois seguirem para a votação dos deputados, aí sim, já em plenário. Bom, vou dar destaque hoje, Zé, para uma proposta que foi aprovada em redação final e que vai ter aí um grande impacto neste final de ano para a vida da população aqui de Mato Grosso do Sul, para os consumidores, né? A gente sabe aí que está chegando a Black Friday, essa grande promoção que é realizada todo final de ano e dessa vez nós vamos ter uma regulamentação diferente durante essa época do ano para quem for fazer as suas compras, viu? Hoje foi aprovado em redação final um projeto aqui na Assembleia de Autoria do Deputado Júnior Mock e esse projeto ele dispõe aí sobre práticas e condutas durante a campanha promocional da Black Friday nos estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul. Essa proposta, o que vai mudar? Ela regulamenta a prática de ofertas de produtos em promoção, então os produtos que estão com valor realmente mais baixo ali pela Black Friday, para garantir que os estabelecimentos comerciais se comprometam a fornecer informações claras e verdadeiras acerca dos percentuais de descontos e preços para que o consumidor possa fazer escolhas conscientes. O projeto, então, agora segue para a sanção do governo e falando um pouquinho mais sobre ele, quem nunca aí já se deparou, infelizmente isso acontece, com estabelecimentos comerciais avisando que um produto estava na promoção, que teve uma redução no preço, mas na verdade essa redução nunca existiu, né? Ou que um estabelecimento comercial disse que os produtos estavam na Black Friday, mas quando você entra na loja é só um ou dois produtos que estão com preço mais baixo e realmente tem muitos outros aí que estão com preço normal. Então, a partir dessa proposta de lei, esses estabelecimentos comerciais, eles vão ter ali que mostrar, eu acabei de conversar inclusive com o deputado Júnior Mock, fiz uma entrevista com ele, ele me explicou, os estabelecimentos comerciais agora eles vão ter que informar para o consumidor o quanto abaixou de preço de cada produto realmente, tem que comprovar isso, ser comprovado, e aí mostrar o quanto abaixou de preço em cada produto para essa promoção da Black Friday, para mostrar realmente a porcentagem de desconto que eles deram, e também eles têm que indicar certinho quais produtos da loja estão na Black Friday. Então, se eu tenho uma loja com 10 produtos, eles têm que indicar que 5 estão realmente com o preço mais baixo por conta da Black Friday, e aí eles têm que dizer também qual foi essa baixa no preço, qual era realmente o valor antes e qual é o valor realmente praticado para essa promoção. Esse, então, é o destaque de lei que foi aprovado hoje aqui entre os deputados e agora segue para a sanção do governo, e aí todos os demais detalhes sobre essa sessão de hoje e também sobre a CCJR, vai ter uma matéria lá no nosso portal, RCN 67, tudo explicadinho, Israel. Muito bem, Gerson, deixa eu aproveitar que você já está aí do lado de fora da Assembleia Legislativa, e conta para a gente como é que está o tempo aí na capital, meu amigo. A gente está esperando essa mudança de temperatura aqui em Campo Grande, mais para o final de semana, a gente sabe também que podem ocorrer algumas pancadas de chuva aqui na capital, que a gente também está esperando que isso aconteça, mas por enquanto prevalece o calor aqui em Campo Grande, viu? A mínima para hoje foi de 23 graus, a máxima esperada é de 35, a gente vai chegar a essa alta temperatura lá por volta da 1 até as 3 horas da tarde, agora faz 32 graus aqui em Campo Grande, e a umidade do ar está em 40%, o que também é preocupante, por isso a gente espera chuva e também uma mudança climática aqui para a capital, Israel.